Boa noite, pessoal. Boa noite. Enfim, chegou a hora, né? Como eu falei com vocês hoje de manhã, esse é um dos eventos que eu acho mais simpáticos do curso, mais interessantes do que mais atrai. A gente poder comemorar o aniversário da nossa cidade, enxergar, e como eu disse para vocês, o maior objetivo dessa ação que a gente faz é despertar o carinho, a atenção, o afeto pela nossa cidade. A gente só cuida daquilo que a gente gosta, que a gente conhece e reconhece. Então, esse é o exercício que a gente precisa fazer. Sempre dentro daquela lógica, né? Vamos sair da caixinha, acabou aquela história de conteúdos fechados, cada um dentro de uma disciplina, dentro de um livro-texto, a gente já não trabalha mais assim. Vocês devem observar que cada semestre, independente do curso, estou falando para todos os alunos, cada semestre que vocês chegam, vocês estão menos presos à sala de aula, com menos aulas modelo teórico, convencional, e cada vez mais a gente aumenta o percentual de atividades, de ações, de mobilização dos alunos. São chamadas de metodologias ativas. E o grande objetivo é trabalhar com competências, é desenvolver competências. A capacidade de autodesenvolver, de atingir objetivos, de trabalhar em equipe, interrelacionamento, é isso que a gente está buscando. Entendendo que o conhecimento não se faz mais de forma instante e separada. É tudo interdisciplinar, é tudo transdisciplinar. As coisas se misturam e é assim que elas acontecem. Então, dentro dessa lógica, vocês devem ter observado, a gente teve divulgação nas mídias sociais, a gente tem um altidão grande aqui na entrada, que se refere à nossa instituição como uma instituição nota 5. Ela foi nota 5 em 2018, no reconhecimento, no seu recredenciamento institucional. E ela também foi nota 5, por conta do Enad, do ciclo 2017. Ela foi uma instituição nota 4, desculpem, com IGC 4. E está entre as 16 instituições no Brasil que têm essa nota. Então, é um grupo bastante seleto que deixa a gente muito orgulhoso em relação a isso. Com relação ao curso de arquitetura especificamente, também nesse mesmo ciclo, nós obtivemos o CPC 4. Essas notas variam de 1 a 5. Nós obtivemos o CPC 4 e hoje o curso de arquitetura e urbanismo da Unifax. Tenho orgulho de dizer que é o único curso da Bahia entre instituições públicas e privadas que têm o CPC 4. Mas observem...